Começou hoje o RD Summit, evento de inovação que reúne milhares de pessoas em Floripa. Dani Secom vai trazer informações pra gente agora, direto de lá. Oi, Dani. Oi, Polito. Boa tarde pra você, a quem nos está acompanhando aqui no Balanço Geral. Muita movimentação aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, porque nessa quarta-feira, como você disse, começou o RD Summit, é o maior evento de, um dos maiores eventos, na verdade, corporativos e também de inovação, empreendedorismo do país. Acontece de 26 a 28, então termina na sexta-feira. São três dias aí de muita integração, muito conhecimento, centenas de palestrantes. Mais de 12 mil pessoas aqui no Centro-Sul, tem toda essa estrutura montada, não só no Centro de Eventos, também nesses barracões externos aí, são 60 dias de montagem de toda essa estrutura, que tem 56 mil quadrados, 56 mil metros quadrados, perdão, e deve receber 12 mil pessoas nesses três dias de evento. A primeira edição foi em 2013, também aqui em Florianópolis, com 300 participantes, um número hoje em dia, então, muito maior, né, e Floripa é escolhida novamente para receber o evento, o Brasil. O espaço deve ser transformado em um espaço com participantes de todo o país, 180 horas e 130 palestrantes nesse evento. Lembrando que um evento dessa magnitude também tem o trânsito, né, desde as primeiras horas da manhã, quem transita aqui pela Gustavo Richard, aqui no Centro de Florianópolis, já percebeu muito movimento, a gente tem a Guarda Municipal fazendo todo o monitoramento, a Polícia Militar também está por aqui, porque tem um fluxo maior de pessoas, muitos carros também chegando por aqui, então é importante para o motorista que vem para o evento, ou que está só passando, né, está aí fazendo seus afazeres do dia a dia, ficar bastante atento com isso, para evitar qualquer problema, qualquer transtorno. Mas é isso, Polito, o evento vai até sexta, com certeza, com muito conhecimento aqui para a nossa comunidade brasileira. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo.